A noite é seu parceiro e meu pai já estava lá Agora somos todos desempregados e o teu patrão só quer lutar É escolha que sempre tivemos, corrente e fome ou nos liga É escolha que sempre tivemos, corrente e fome ou nos liga Não há vagas, não há 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 Não há vagas, não há, não há vagas, não há, não há vagas, não A noite é seu mais cedo, e meu pai já estava lá Agora somos todos desempregados, porque o patrão só quer lutar A escolha que sempre tivemos, correr de fome ou desumilhar A escolha que sempre tivemos, correr de fome ou desumilhar Não há vagas, não há, não há vagas, não há, não há vagas, não há A noite é seu mais cedo, e meu pai já estava lá Agora somos todos desempregados, porque o patrão só quer lutar A escolha que sempre tivemos, correr de fome ou desumilhar A escolha que sempre tivemos, correr de fome ou desumilhar Não há vagas, não há, não há vagas, não há Não há vagas, não há, não há vagas, não há Não há vagas, não há, não há, não há vagas, não há Não há vagas, não há vagas, não há vagas, não há vagas Não há vagas, não há vagas, não há vagas Explorados de todo o mundo, unimos! Give it up, give it up, give it up Give it up, give it up, give it up Give it up, give it up Give it up, give it up Artistas burqueses, numa redoma de vida Artistas burqueses, numa redoma brindada Sou barricoso, portava cá internacional O meu cachê, quem paga é o banco mundial Artistas burqueses, numa redoma de vida Artistas burqueses, numa redoma brindada Sou barricoso, portava cá internacional O meu cachê, quem paga é o banco mundial Artistas burqueses, artistas burqueses Artistas burqueses, artistas burqueses Artistas burqueses, artistas burquesem Artistas bur pricesem A CIDADE NO BRASIL 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 Lixo, tô sentado em cima do lixo Lixo, tô sentado em cima do lixo Não adianta procurar, a sociedade está perdida Não adianta reformar sem destruir essa estrutura Não adianta reclamar, as decisões só botar Não chego para mim, piscinamento é entendo nesse mundo Lixo, tô sentado em cima do lixo 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 Não adianta procurar, a sociedade está perdida Não adianta reformar sem destruir essa estrutura Não adianta reclamar, nós precisamos sabotar Não se conforme precisa, minha ideia é entendo nesse mundo Lixo, tô sentado em cima do lixo Lixo, você tá em cima do lixo Lixo, você tá em cima do lixo Lixo, você tá em cima do lixo Lixo, tô sentado em cima do lixo Lixo, tô sentado em cima do lixo A engrenagem suga o meu sangue A sirene toca é hora de entrar na fábrica A salaria dos baixando a cabeça Máquinas, rotina, massa que eu me amei Não quero mais aguentar, não quero mais suportar Não quero mais suportar, não quero mais aguentar Fica passando quando se tem consciência Chega, não quero ser mais escravizado As máquinas são nossas, a fábrica é nossa Vamos invadir, vamos avançar Não quero mais aguentar, não quero mais suportar Não quero mais suportar, não quero mais aguentar Não quero mais suportar Não quero mais suportar Não quero mais suportar, não quero mais suportar Quem é muito alegre, só pode ser! Anienato, poder do metal! Quem é muito alegre, só pode ser! Anienato, poder do metal! Esse papo de cidadania, é por falar-se a ilusão banal Não existe cidadão, é sociedade de classes! Não, não, não! Quem é muito alegre, só pode ser! Anienato, poder do metal! Quem é muito alegre, só pode ser! Anienato, poder do metal! Esse papo de cidadania, é por falar-se a ilusão banal Não existe cidadão, é sociedade de classes! Não, não, não! Quem é muito alegre, só pode ser! Anienato, poder do metal! Quem é muito alegre, só pode ser! Anienato, poder do metal! 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 Somos oprimidos, somos explorados Mas se virar as rotas, sempre é tomo e cuidado! Somos oprimidos, somos explorados Mas se virar as rotas, sempre é tomo e cuidado! Me sinto humilhado ao bater no cartão Me sinto obrigado a viver de ilusão Anestesiado para não se levantar Entre treinimento, para não se rebelar Somos oprimidos, somos explorados Mas se virar as rotas, sempre é tomo e cuidado! Somos oprimidos, somos explorados Mas se virar as rotas, sempre é tomo e cuidado! Me sinto humilhado ao bater no cartão Me sinto obrigado a viver de ilusão Anestesiado para não se revoltar Entre treinimento, para não se rebelar Somos oprimidos, somos explorados Mas se virar as rotas, sempre é tomo e cuidado! Somos oprimidos, somos explorados Mas se virar as rotas, sempre é tomo e cuidado! 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 Três lindos em sua TV, a geladeira e o computador A luz pela janela que você não vê, é um remédio para o enviador Toda a distância e a imaginação, pontos que crescem no seu coração A imagem que você não vê, TV descorte a massificação TV descorte a massificação TV descorte a massificação TV descorte a massificação Desligue em sua TV, a geladeira e o computador A luz pela janela que você não vê, é um remédio para o enviador Toda a distância e a imaginação, pontos que crescem no seu coração A imagem que você não vê, TV descorte a massificação 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 Obrigado.